Ui, bom dia, bom dia, Flo! Bom dia, filha! Ah, não! De novo? Tá me acordando? Ah, não! Como eu já te disse, é filho de gente pequena. Vambora, bora, bora! Hoje é um dia muito feliz, sabe por quê? Por quê? Sabe por que hoje é um dia muito feliz? Seu pai vai voltar pro trabalho. Epa! Eu vou poder ficar em casa sozinha! Não, engano seu. Você vai pra casa da amiguinha Mila. Não, não vou não. Eu vou ficar hoje sozinha. Vai, toma um banho. Ai, banho de novo? O papai vai. Minha filha, você tá achando que você tomou banho de quanto tempo? Já tomei banho. Então, bora lá, bora lá. Piuí, xaque, xaque, abacaxi com... Chocolate! Aê! Meu Deus! Quanto potinho e prato! Você não lavou nem os pratos? Cuida da sua... Vida! Vai lavar os pratos e faz a minha comida também. Tá bom, vou fazer. Deixa eu só lavar esse pratinho aqui, ó. Só esse? Pra você poder botar a sua comida, né filha? Só esse? Mas ainda tem quatro. Filha, se você quiser lavar, você lava. Os incomodados que se retirem. Mas tá sujo. Olha só, tá muito sujo. Eu vou limpar, mas hoje eu tenho que ir pro trabalho. Ah, tá bom. Bebe água pra hidratar. Isso não é água, é suco. Que suco o quê, menina? É suco sim. Eu quero comer... Ó, hoje de volta eu vou ser legal. Toma, chocolate. Chocolate? Ah, bolinho! Aham. Nossa, que bolinho grande! Bolinho. Eu gosto desse bolinho. Não é da balduco não, porque é da balduco é ruim. É nada, eu gosto da balduco. Ai filha, eu esqueci que tem câmeras espalhadas aqui. O povo vai vir com tudo pra cima da gente. Não vai não. Ali, ó, vai. Toma chazinho, ó. Esse chá é meu, ó. Espia, espia, espia. Espia. Hum, esse chá desse cara é ruim. Eu quero beber outra coisa. Eu quero refrigerante. Olha a sua cara. Então, o que você quer aí pra eu abrir a geladeira pra você? Fala. Eu quero suco de laranja. Ah, então peraí que eu tenho que ir ali, ó. Porque eu tava olhando no fundo da geladeira, né filha? Vou aqui pegar pra você. Suco de laranja. Eu gosto de desenho. Viu? Hum. Ô filha, você já pegou o seu... Sim, mas me dá isso daí também. Porque eu tô com sede. Não. Agora eu já tomei. Ah, não. Sim. Papai vai tomar um banho, escovar o dente. Fica aí. Se bem que a Amanda já tá no horário. Eu tenho que te levar pra escola e já ir pro trabalho. Eu perdi a noção do tempo. Vamos. Ah, não. Não quero ir pra escola, não. Filha, aproveita. Amanhã é sábado. Ah, tá bom. Você nem tomou banho. Ai, o que que tem? O povo lá do meu trabalho que me aguente. O fedor que suba. Filha, olha o amanhecer que lindo. Cinco horas da manhã, não saindo de casa, já vai pra escola. É longe. Nossa, tá muito cedo. Não tá na hora. Eu vou ficar lá sozinha. Filha, filha, vamos ser econômico. Quer ir de bike? Aham. Quer? Quero. Tem como eu te pegar na bike? Deixa eu ver. Acho que... Ah, não tem. Já sei. Pega o carrinho. Tá bom. Ah, eu vou te car... Vamos andando mesmo, então? Não, andando não. Então tá. Nossa, minha filha chata. Continua a mesma coisa todo dia, gente. A gente acha, filha. Você tá me escutando, filha? Ah, o que foi? A gente acha. Sua avó, quando você nasceu, ela falou assim... Fica tranquilo, meu filho. Quando ela vai crescer, ela vai melhorar. Você já tá com... Quanto você tem, Amanda? Cinco. Não sei. Cinco. Você já tá com cinco anos e não melhorou desde quando nasceu. Tá chovendo. Não quero ir de bicicleta, não. É, nós vamos ter que ir de carro. Vamos. Tá, vai, gente. Outro dia a gente vai. Vamos embora. Todo dia tá chovendo? Todo dia, filha. Vamos ligar o rádio pra ver o que que tá falando aqui? Ah, deixa eu ver. Pã, 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 pã. Aí, tá vendo? Notícia urgente. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. No Brasil está sendo... Escuta, escuta. No Brasil está sendo demitido mais de mil funcionários por dia. A crise está brava. Aqueles que faltam mais de um mês é demitido. Viu, filha? Nossa! Você vai ser demitido? Credo, Deus que me livre. Não, eu não falo trabalho. Ah, tá, tá bom. Pronto, deixa eu desamarrar seu cinto, te pegar. Ah, qual que é a nome da sua professora mesmo? Maria, né? É, Maria. Por que você tá andando de lado, pãe? Ai, não sei, filha, a coluna tá quebrada. Filha, cadê seus amigos? Não vieram não ou não? É porque você me trouxe muito cedo também, né? Foi muito cedo, né? Uhum. Então tá, tchau. Tchau. Boa aula, vai passar ali. Tá bom. Liguei aqui, você tá só aqui na rua mesmo, que eu tenho muitas entregas hoje pra fazer. Eita, o chefe tá ali conversando com muitos funcionários. O que tá acontecendo? Deixa eu perguntar pra ele. Oi, chefia, o que que tá acontecendo? O quê? Meu Deus. Moço. Tio, 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 tio. Tio, eu não faltei tanto hoje. Desculpa, chefe, mas é porque ontem eu perdi minha filha, por isso que eu faltei. Voltei. Eu tô dispensado? Eu vou receber um telefonema? Tá bom. Mas aí eu vou entregar as pizzas, tá? Tá bom. Meu Deus, ele falou que é minhas últimas pizzas. O que que tá acontecendo? Entregou? Você é demitido? E agora? Ah, não. Como que eu vou sustentar minha filha? Pegar minha motinha. Ai, tá até tocando a rádio. Deixa eu ativar. Aí, ó. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Ai, gente, que demora. Meu pai não chega nunca. Ah, pai, finalmente você me deixa esperando um tempão. Vai, me pega no colo. Nossa, tá coluna quebrada ainda. Nossa. Tô, filha. Pai, por que você tá triste? Ah, filha, não queria comentar isso com você, mas aconteceu um problema. O quê? O quê? Ficou assim, hoje o meu chefe chegou pra mim. Você lembra que a gente escutou a notícia lá que tava demitindo e tal? Sim, lembro. Me demitiram. Ah, filha. Ah, não. E agora? Vai, pode ir. Pois. Nossa, vai bater no pote. Cuidado. Então, filha, eu tô muito triste. E tem um problema. Qual? Eu não sei nem onde é que tá. Cadê a nossa casa, filha? É lá embaixo. Ai, filha, tá bem. Ai, é ali, filha. É ali. É ali. Tá certo, filha? Ai, filha. A gente vai bater daqui a pouco. Filha, meu Deus. E agora? O que a gente vai fazer? Ah, filha, deixa o carro aqui mesmo, vem. Ah, tá bom. Vamos. Filha, eu não sei trabalhar com outra coisa, além de entregador de pizza, hambúrguer, essas coisas. E aqui na cidade não tem empresa. Você pode trabalhar limpando a rua. Não, filha. Peraí, o telefone tá tocando. Eu não quero atender. Ai, atende. Oi. Ai, meu Deus. Peraí, o telefone tá tocando. Deixa eu ver. Eu não atendi. Pera. Alô. Oi, tudo bem? Bom. Oi. Eu sou a esposa do chefe. Eu fiquei sabendo que você foi demitido, certo? Ah, é. Até você já tá sabendo, né? Ele deve ter contado. Sim, eu fui. Sim, então eu acho que você não vai ter o dinheiro pra pagar o aluguel, né? É. Moça, tipo assim, eu tenho uma filha muito pequena pra criar. Ai, moço, desculpa, eu não posso fazer nada, realmente. Essa casa, mesmo que ela seja pequena e tal, mas ela é muito cara pra pagar todo mês. Me desculpa. Sim, eu sei. Mas aí, onde que eu vou morar, minha filha? Ai, moço, eu não posso fazer nada. Eu tenho que achar qualquer casa, assim, pública, sei lá. Tá bom. Obrigado, moça. Eu agradeço muito por vocês, viu? Tudo bem. Tchau. Filha, por favor. E agora? A gente vai ter que morar na rua? Vai. Toma aqui, pega comida. Eu pedi um monte de comida pra gente ir embora. Nossa. A gente chegou mais. Você gastou o dinheiro todo em comida? Todo. Filha, vamos comer. Pelo menos isso a gente tem de sobra. Tá bom, vamos. Ai, filha, meu Deus do céu. Eu tenho que embarcar na porta. Tem alguém aqui? Tenho que embarcar na porta. Calma, filha. Vai lá. Filha, fica aí. Fica quieta. Tá bom. Ai, tô com medo. Oi, oi. E agora? Você tem dinheiro pra pagar o aluguel? Moça, eu te falei. Você tinha que me dar pelo menos um dia. Eu não vou sair da casa. Se manca. Se manca. Agora. Filha. Peraí. Moça, peraí. Deixa eu só... Só um minuto, moça. Eu não posso fazer... Eu não posso fazer nada. O aluguel eu já tenho que pagar. Vai, pai. Pega comida. E é isso. Desculpa. Vai. Querida, eu tenho que pegar minhas roupas. Eu não vou sair na rua pelada. Não, você é doida. Só um minuto. Vou pegar a roupa da minha filha também. Ai, vai rápido. Peguei minhas roupas. Peraí, filha. Que eu vou... Ah, repartir da mandinha. Peguei. Vamos. Vamos embora, filha. Vamos embora. Antes que ela tira a gente daqui na tiro. Tá, vamos. Ah, moça, você é muito chata. Ah, meu... Chata, feia. Olha, vamos embora, filha. Vamos. Vamos pegar o carro. Tá. Vamos embora. Moça cruel. Sim. Vamos te denunciar. Tchau, tchau. Vamos, pai. Vai com Deus. Vai, pai. Você acha um lugar público, viu? Seu carro, vale, é caro. Tá, tchau. Filha, a gente vai ter que morar aqui nesse mato mesmo, dentro do carro. Porque, tipo assim, para não acabar com a surina, vamos morar aqui mesmo. Vamos lá.